Música Em uma savana muito distante, moravam três leõezinhos. Em um dia triste, um caçador matou seus pais. Música Diante do acontecido, uma dúvida surgiu entre os bichos. Quem seria o novo rei? Para resolver a situação, uma reunião foi convocada. Atenção, atenção pessoal! Convocamos essa reunião para decidir qual leão será o nosso novo rei. A gente devia evitar essa burocracia e esse protocolo e eleger logo os três reis, assim a gente podia voltar para casa. Eu não quero fazer os três reis! Ainda bem que vão ser três reis, quanto mais reis, melhor, né? Desculpa estragar a festa, pessoal, mas segundo as minhas pesquisas, só tem vaga para mais um rei. Temos que decidir. É mesmo, esse negócio de três reis nunca nem vi. Muito ruim, é mais imposto. Eu acho que o rei devia ser o leão mais velho. Se for para ser velho, tem que ser a tartaruga, tem mais de cento anos nela. Velha sua mãe! O rei tinha que ser a eu que sou mais bonito. Sai para lá, gordo! E tu, que é nanico? Parem, seus bichos. Eu tenho a solução. Um dos herdeiros deve ser o novo rei. Sim, coruja, mas qual? Eu achei no sorteio, é? Não, seu tolo. Eles terão uma missão, e quem cumpri-la como rei, ganhará o título. Desafio, isso mesmo! Estava pensando nisso mesmo agora, hein, hein? Fala o que, coruja sabidona? O desafio é o seguinte. Quem conseguir escalar a montanha do medo e chegar até o topo, será o nosso novo rei. Todos concordam? Sim, sim! Sim, concordamos! Vocês aceitam o desafio, jovens leões? Sim! Sim! Os leões foram ao desafio. O primeiro leão foi, subiu, subiu e subiu, mas caiu. O segundo leão foi também, subiu até a mesma altura onde o outro tinha chegado e caiu. Chegou a vez do terceiro leão, o menor deles. Ele também subiu até a mesma altura e caiu. Decepcionados, os leões voltaram para casa. Eita, pila, agora estamos sem um rei. Eu sabia que nenhum dessas estrelas emprestava, tudo sem substância, esses bichinhos. Cole-se. Eu sabia que nenhum conseguiria. Sei quem deve ser o novo rei. Durante a volta, eu sobrevoei os leões e escutei o que eles falavam. O primeiro dizia, eu não consegui, a montanha me venceu. O segundo, eu sou um fracasso, a montanha me venceu. Mas o terceiro, o menor, ele foi diferente. Ele falava, montanha, você me venceu, mas só por enquanto. Você já está no seu tamanho final e eu ainda estou crescendo. Um dia eu venço você. Logo, o menor merece ser o nosso rei. Ele teve uma atitude de vencedor, diante de uma derrota. E quem pensa assim, é maior que seu problema. É rei de si mesmo. E está preparado para reinar sobre todos os outros e comandar. Os animais apagiram o terceiro leão, que foi coroado o rei entre os animais. Eu sempre torci por esse pequenininho aí, ele era o meu preferido. Eu só não dizia, mas desde o começo que eu gostava dele, sabia que ele ia ser o rei. Eu acredito que eu posso fly, eu acredito que eu posso tocar o céu.